Eu decidi transformar a Melanie Martínez em uma princesa da Disney e eu queria muito fazer várias coisas com relação a isso, eu sabia que dava pra colocar muitos detalhes. Aqui a lineart já está pronta e eu vou explicar mais pra vocês com relação a cores. Eu selecionei três tons que tinha que ter, que era o azul, o lilás e o rosa. Tudo isso porque são as cores que mais aparecem na Melanie Martínez, né? Então, tudo ficou muito forte e aí eu fui pegando tons mais claros. Até esse azul, gente, inicial que vocês estão vendo, ele vai ficar um tom mais claro, sabe? Porque eu queria fofinho, uma coisa pro pastel, sabe? Enfim. Aí o que eu fiz? Eu fui pintando com balde de tinta, a gente sabe que o balde de tinta do Ibis Paint às vezes deixa umas coisinhas inacabadas. Mas eu acabei arrumando. Nessa eu decidi tirar esse tom de azul e pegar um tom de azul mais clarinho. Gente, eu achei que esse tom de azul ornou muito mais do que o anterior que estava. Não sei a opinião de vocês, comentem aí. Mas eu realmente achei que aquele azul não estava pegando muito bem. Ele era um azul meio esverdeado e não estava me agradando. Depois disso, eu venho colocando todo esse azul, que não é só na parte de baixo do vestido da Melanie, mas assim, tem o detalhe do laço, aqui da manga, que tinha também esse tom de azul e a parte aqui de cima do vestido dela. Na verdade, eu peguei um trecho de uma coisa, essa parte de baixo do vestido bem rodado eu fiz, não gostei de como ficou o meu. Aí eu peguei a inspiração na parte de baixo do vestido da Tiana, né, da Princesa e o Sápio. Aí eu achei que, pô, casou assim de uma forma perfeita. E aí depois disso, eu vou colocando os detalhes, como vocês podem estar vendo aí. Eu coloquei sombra e eu vou esfumar essa sombra. Então, é sombra esfumada. É o que eu gosto de fazer. Então, é basicamente isso. Eu vou pegando um tom mais escuro, trago aqui. Aqui estava muito confusa a sombra, então eu pensei, a sombra vai ser para um único lado. Aí eu estabeleci o lado que vai ter mais sombra e aí os outros lados eu só fui acrescentando mais, entendeu? Basicamente foi isso. Esfumei. Depois disso, eu venho no rosa, peguei um tom de rosa bem mais, rosa chiclete, digamos assim. E aí esse tom é o rosa que eu usei para fazer de sombra. Poderia ser um tom mais frio para fazer sombra e eu acho que seria a lógica. Mas como se trata de Melanie Martínez e é tudo muito colorido, eu achei realmente que seria interessante eu fazer essa mistura. Não me arrependo e achei que foi uma surpresa bem legal, porque eu achei que não ia dar certo e acabou dando certo. Porque eu nunca usei um tom mais quente do que o tom base para fazer, sabe? Então, como foi a primeira vez, eu achei que me surpreendeu bastante o resultado. Depois eu venho com desfoque, esfumo e aí eu venho com um tom mais... Aí sim, esse era o tom que eu estou fazendo a dobra do vestido mais escuro. Esse era o tom que eu ia usar para sombra. E eu achei que ficou muito legal, porque eu usei ele para a parte de baixo do vestido onde estava aparecendo. E depois disso ficou uma coisa perfeita, sabe? Depois que eu fiz isso, a gente vai para a parte do cabelo da Melanie e eu sabia que seria um lado preto e um outro lado colorido. O lado colorido é para ser uma coisa mais fantasiosa, uma coisa mais, sabe? Bem, enfim, uma coisa mais fantasiosa, digamos assim. Então, foi isso que eu fiz. Eu peguei e aí eu fiz uma base cinza e depois eu fui usando os tons mais claros e coloridos que tinha. E eu fui intercalando. Eu não peguei referência, então esses tons foram tons que eu fui tirando na minha cabeça. Fonte, vozes da minha cabeça. Mas, gente, aqui parecia que ia dar tudo errado, mas não deu. Porque eu fui lá no desfoque, no caso, no filtro, e eu simplesmente usei o desfoque e ficou perfeito. Perfeito. Olha isso. Ficou um degradê, uma mistura de cor colorido e ficou muito legal. Quando eu fiz essa parte do cabelo, sabe quando vem aquela vozinha dizendo vai dar tudo certo? Então, esse foi o momento que a vozinha falou vai dar tudo certo. Então, lá fui eu, né? Estava bem mais confiante nessa parte do cabelo preto. Eu usei um cinza escuro porque eu tinha a pretensão de usar uma sombra preta para demarcar mais o cabelo dela. E aí, pessoal, o que acontece? Eu poderia usar aquela técnica que às vezes eu uso de colocar o contorno com cinza claro para ficar com contraste com o preto. Eu poderia, mas eu não fiz porque eu achei que não ia ficar legal. Nesse caso aqui, eu realmente achei que não ia ficar legal. Então, eu fiz. Depois que estava todo feito, eu vim aí com o tom que seria da pele da Melanie e depois eu ia ver essa parte de sombra. É uma coisa de cada vez. A gente vai pensando, né? Porque depois que a pele está pintada, fica mais fácil da gente ver os detalhes que está faltando. Porque para mim é tipo a cerejinha no bolo. Ou vai ficar muito bom com o tom de pele ou vai ficar muito ruim. Esse tom de pele eu peguei na própria foto ali de referência da Melanie, como vocês podem ter visto. E aí, depois disso, eu vou pintando. Vai ter sombra pele? Vai ter sombra pele. Então, eu vou pintando com o pincel caneta de feltro. E eu poderia usar o balde de tinta também, mas eu estava em dúvida se não tinha pontas abertas, sabe? Porque eu realmente não refiz a line art final. Eu peguei o rascunho e deixei. Só joguei uma cor preta na linha, sabe? Então, eu tinha lá minhas dúvidas. Na parte da sobrancelha, a sobrancelha dela é escura. Então, eu coloquei o mesmo tom que eu usei do cabelo preto, que na verdade é um cinza escuro. Depois disso, na boca, eu usei o mesmo batom que ela está usando na foto de referência. E depois que eu fiz isso, eu venho fazendo o contorno para ficar um acabamento bem bonito. E depois eu venho com o branquinho para os dentinhos dela. Eu achei que estava demais, então eu dei uma diminuída ali no dente. Porque realmente estava demais a quantidade de dente que estava aparecendo. Depois eu venho com o olho castanho. O olho dela é escuro. Às vezes parece preto, às vezes parece castanho. Eu joguei um castanho. Eu acho que um olho totalmente preto ia ficar legal. Mas eu escolhi castanho. Porque eu sou assim. Eu, às vezes, penso em uma coisa e faço outra. E aí, depois eu venho reforçando a parte do delineado preto e dos cílios. E depois que eu faço isso, eu tentei fazer que um lado ficasse mais parecido com o outro possível. E depois que eu faço isso, eu venho com a parte de contorno. A parte de contorno foi a parte legal de fazer. Inicialmente, eu peguei um tom que não ficou tão legal. Aqui no nariz eu fiz aquela técnica de triângulo para demarcar o nariz. Depois eu vou diminuir a opacidade e vai ficar tudo beleza. E aí, aqui na parte do pescoço também. Aí eu fiz toda a parte de sombra. Gente, onde dava para fazer sombra? Eu estava fazendo. Sempre tentando colocar mais sombras em dobras aqui na parte do vestido, sabe? Eu acho que tem o seu valor, sabe? No final das contas. E esfumei, mas esfumei bem pouco para não ficar muito e diminuir a opacidade também. Não queria que chamasse tanta atenção assim a sombra. Falando em sombra, lembra que eu falei para vocês que eu ia fazer uma sombra preta no cabelo dela? Então, chegou a hora. E aí eu venho fazendo o máximo de sombra que eu posso e vou diminuir um pouco a opacidade para não ficar ali tretando com a própria base cinza, sabe? Senão eu acho que não ia ficar legal. E aí eu só diminui a opacidade, nem esfumei. E o resultado foi esse aí que vocês estão vendo. Confesso que de todas, eu acho que o da Vandinha e o da Melanie foi o melhor até então. Dá aí a nota que vocês dão para essa princesa, princesa Melanie Martínez. E comenta aí sugestões de novos personagens para eu estar transformando em princesa da Disney. É isso. Se inscreva e até o próximo vídeo.